A mente agradável Esta semana descobri a Sandra Silva No seu Instagram, Sandra Silva Oficial Apresenta-se como atriz e criadora de conteúdos Ora, como atriz notabilizou-se nos morangos com açúcar Notabilizar se calhar é um verbo um bocado forte Já que Sandra integrou o elenco infantil Ser do elenco infantil dos morangos é mesmo mau timing, não é? Sim, pois é Havia nascido uns anos antes e já conseguia ter um papel mais fixe Tipo a rebelde da escola, par romântico com o Pedro Teixeira Ou sei lá, empregada no bar do Fred Mas com a idade que a Sandra tinha quando entrou nos morangos Era ilegal trabalhar, não dava No entanto, essa novela continua a ser um tema muito presente nos vídeos da Sandra E basicamente os meus pais acordaram e disseram Sandra, Sandra, vais fazer os morangos Pá, eu literalmente pensei, tipo, que estava a dormir assim ainda E disse, o quê? Fazer os morangos? Como assim? Eu nem sequer fiz cá, assim Sandra, ligaram agora, vais fazer os morangos Pá, eu fiquei super excitada Primeiro porque os morangos marcaram imenso a minha geração Entrar nos morangos, tipo, para quem gosta de representação E quer ser atriz Era, tipo, o maior objetivo a atingir Mas Sandra, Sandra, vais entrar nos morangos É uma péssima forma de acordar, não é? Ela diz que os pais acordaram assim Eu apanhava um susto, não é? Eu ficava completamente desterminhada Mas ela diz que era o maior objetivo a atingir Para um ator ou atriz Sim, entrar nos morangos Ou no conservatório Mas mais nos morangos Mas, Joana, tu disseste que ela era também criadora de conteúdos Esta é Sandra Silva Sim, sim, é No Instagram, no YouTube De facto, em todo o lado E há dias criou, efetivamente, um conteúdo que deu o que falar Foi este a propósito do homicídio de George Floyd Até agora apeteceu-me abster-me da situação que está passando nos Estados Unidos Que eu recebi, não muitas mensagens Mas, tipo, há aí cinco mensagens a dizer Não sei o quê, vocês influenciadores Não sei o quê E para tirar o carro já é interessante e blá, blá, blá Imaginem, tipo, a rede social é minha Eu partilho os conteúdos que eu quero Só porque toda a gente está a partilhar uma coisa Não quer dizer que o resto das pessoas que não estão a partilhar Tenham que o fazer Imaginem Isso irrita-me imenso, tipo, no Instagram, no Facebook, seja onde for Que é Um conteúdo fica trending Toda a gente tem que falar naquilo Porque é cool Tipo, eu vou partilhar Mais não sei quantos vídeos que andam no Twitter, etc Porque é fixe falar sobre isso Tens razão, Sandra Eu concordo com aquela parte da rede social É minha, eu faço o que eu quiser Mas tens sobretudo razão nesta parte de ser uma chatice Esta coisa do racismo Ter ficado trending De repente é cool Falar de direitos humanos Sim, é fixe e trending e cool É tudo Também me irritam muito estas modas da net Felizmente a Sandra não adera a nenhuma delas Por exemplo, não fala de rituais de beleza Como certas e determinadas Instagrammers Ainda vou colocar estes scrams São os que me faltam Este é das palpebras E este é do corpo Pronto, aconteceu uma vez Mas foi a exceção que confirma a regra A Sandra não é uma Maria vai com as outras Antes fosse, não é? Porque Maria Silva oficial soava melhor para a influencer Mas ela é uma influencer diferente Não faz mais do mesmo Por exemplo, giveaways Não apanham nisso, não? Vou pedir para não deixarem de ver este vídeo Porque eu tenho um mega, mega, mega giveaway Que eu tenho a certeza que vocês vão amar Pronto, acontece também Mas aquela história do look of the day Que as influencers adoram Perder tempo ali a mostrar com que roupa é que saiu de casa E não sei o que Só porque sim, a Sandra não faz Para isso já chegam as outras produtoras de conteúdos todas Bem malta, eu estou neste momento a sair O meu look é este Portanto, estou com estas calças que são da salsa Esta camisola que acho que é da pool do ano passado Este casaco é mesmo quentinho Ele é de bombazina, é muito giro É da pool também, mas eu sei que há este ano Eu sou um bocadinho maquilhada Uma quê? Está um bocadinho maquilhada Ah, maquilhada Pronto, todos nós de vez em quando Acabamos por fazer o que todos os outros fazem É inevitável, não é? O importante é ter consciência disso Para conseguirmos combater Por exemplo, os youtubers Têm a mania de fazer pranks, não é? Ou trollagens, como eles dizem A Sandra, claro que não E hoje como é dia das mentiras Eu gostava de gravar aqui umas pranks Para o vlog Queria fazer aos meus pais E queria ligar a alguma amiga A fazer alguma prank Vá, dia das mentiras também não conta Não é? É como se fosse feiado Eu vou fechar os olhos a esta Porque tirando isto A Sandra Silva resiste A todo tipo de modas Nunca sempre atria no telemóvel Mas eu gostava de gravar um tiktok Uma coreografia Até fui pôr uma camisolinha e tal Agora estou meio que viciada Pronto, menos ao tiktok Mas também o tiktok é impossível de combater a malta Se não podes vencê-lo Junta-te a ele E ser feliz como o capinha A Sandra a ver redes sociais que estão na moda Ok Que estão trending Sim Mas o que interessa é que não fala de assuntos Só por questão trending Por exemplo, filmes e séries Neste momento estamos a ver Vis a Vis É uma série que me foi muito aconselhada Eu não gostei muito do início Mas agora é na segunda temporada Acho que as coisas estão a ficar melhores Portanto estou a gostar mais E posso-vos dizer se calhar Tipo dois filmes que adorei Vi o Milagre da Sela Ou na Sela 7 Pronto, Vis a Vis e Milagre da Sela 7 Dois conteúdos dos quais ninguém falou Praticamente Muito original, Sandra Vou fazer-se um lanche Todo que a tinta Para vocês verem O que é que é um lanche Num orahitinadei Está aqui Cafézinho com óleo de coco Oi Aposto que depois foi uma tosta com abacate Ou seja A hashtag O orahitinadei Tudo ok Agora aquela do Black Lives Matter A propósito do episódio de violência policial Nos Estados Unidos É que não há paciência Poupem-nos Ou poupem a Sandra Pelo menos Porque se eu falar sobre isso Já me sinto interiorizada na sociedade Tipo pá Já fiz um post sobre o racismo Tipo eu não sou racista Ok Não é fixa as pessoas andarem a morrer Eu não concordo com isso de todo Mas Pá Sandra Ponto 1 Não é interiorizada na sociedade É integrada É isso E existe a tentativa De te integrares com esse esclarecimento Que foi Pá eu não sou racista Não é fixa as pessoas andarem a morrer Dito assim Parece que é uma coisa Que fizeram no ar Não é e as pessoas vão na rua E caem para o lado É tipo Covid no fundo Mas mais agressivo Aliás A propósito da própria pandemia De Covid-19 A Sandra também já tinha emitido Uma opinião Ah eu não cheguei a dar feedback Pá eu achei que A rua está horrível E é um pânico Ver as pessoas de máscara E tudo fechado E portanto também não quer falar muito sobre isso Tome a tentar abstrair Porque honestamente Esse mood estragou um bocado no meu dia Resumindo a isto A Sandra não gosta de coisas Que lhe estraguem um mood para o dia Seja uma epidemia Um assassinato De um inocente Enfim A atualidade noticiosa Em geral É coisa para lhe baixar o astral Por isso Até evita informar-se Bem Entretanto O Primeiro-Ministro falou aqui Mas eu tenho visto Só as notícias mais importantes Portanto agora Só quero ver o Presidente da República A falar mais logo Para sabermos Como é que é do estado de emergência Ou não É engraçado a Sandra Achar que as notícias Que metem o Presidente da República São mais importantes Do que as do Primeiro-Ministro Não deve saber Acima disto um Duarte só Não deve saber Que este último É que tem poder executivo Mas pronto Eu também não quero Agora amassar a Sandra Com estes pormenores Eu prefiro que ela se ocupe De facto das áreas que domina Eu também não entendo A indignação generalizada No Twitter E não sei o quê Por a Sandra não querer falar Da questão racial Tudo ok Eu também não estou à espera Que ela fale Era o equivalente A ver o Nuno Rojeiro Falar disto Isto é um facto Mas acaba por ser Um bocadinho também Uma curiosidade Eu nunca tomei a pílula E neste momento Também não tomo E sempre tive a minha menstruação Super regulada E nunca tive duas Portanto Ok Obrigada pela informação Sandra Eu acho que devia haver Mais gente A seguir o exemplo da Sandra Falem só do que sabem Ou daquilo que pensam Que sabem Pronto As batatas Eu inspirei-me No story do Guido O namorado Não fala-se-me Que se inspirou Numa receita Do James Olivier Dizem-se que existe James Olivier É esse famosíssimo Chefe de cozinha Britânico Eu sinto que a Sandra Silva Aprendeu com a experiência Já tentou falar De assuntos Que não lhe interessam muito E não correu bem O resultado foi este No início Sou-vos muito sincera O que eu pensava é Morrem crianças à fome Todos os dias Muito mais crianças Do que morrem Ou muito mais casos Do que os que estão A falecer agora Com este vírus E ninguém fala disso Mas agora claro Estou muito mais preocupada Porque está a acontecer Num país onde eu vivo E porque eu posso Infectar as outras pessoas E posso eu mesmo A ser infectada Não é que eu não me preocupe Com outros países Que não são os meus Os meus Que não são os meus Nos vários países De repente a epidemia Chegou a Portugal E as crianças Deixaram de morrer A fome no resto do mundo Isso é bom Ou seja Há males que vêm por bem Ok temos alguns idosos A falecer Mas estamos a salvar Imensas crianças Em África Provavelmente começaram A comer os cozinhados Saudáveis da Sandra E para mim Uma massa De arroz Integral Sem glúten É um fuzilinho Pronto E vou fazer no forno Uns rissóis de leitão Não tinha muitas ideias Portanto Rissóis de leitão Que como se sabe Tem zero glúten Conclusão Eu até estava contigo Sandra Também não pus Um quadradinho a negro No meu Instagram Nem nunca mudei A foto de perfil Do Facebook Para dizer Je suis charlie Mas francamente Não podes depois Aderir a esta moda Do sem glúten Assim não dá Extrema Extremamente Extrema